Você não me engana, a Deus suplica e não vences, confiando ficais E quais começam as questões de paz e infalíveis pra te fazer Porque te abaste, ó minha alma E te incomoda, perdendo a tua calma Não tenhas medo e desespera Porque é bem Senhor, Jesus te perdoa Me despede, ó minha alma